O motorista foi resgatado depois que a carreta conduzida por ele saiu da pista e tombou. O acidente foi registrado na BR-116, na cidade de Vino. A carreta tombou a margem da rodovia, espalhando a carga de tecido e outros produtos. A Alessandra Garcia está chegando com informações. É, Alessandra, eu vi a imagem ali. A carreta deitou lá. Mas a gente sempre quer perguntar pelo estado de saúde do motorista, aliás, do condutor, né? Você vai contar pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal que está conosco aqui na edição do BG. Ô, Nico, de acordo com o boletim de ocorrências, esse motorista, ele foi socorrido pelas equipes do SAMU e também das equipes de resgate da rodovia e até então sem ferimentos, com gravidade aparente. Esse homem, né, ele dirigia essa carreta e essa carreta, ela tombou no quilômetro 638 da BR-116, ali na cidade de Divino. O acidente aconteceu ontem num trecho de descida acentuada. O veículo saiu da pista e essa carga de tecido, entre outros produtos, ela ficou ali espalhada à beira da rodovia. Esse motorista, ele chegou a ficar preso às ferragens da cabine, que como a gente vê aí nas imagens, Nico, ficou completamente destruída. Eu volto com você no estúdio. É complicado a gente estar falando dessa rodovia aqui, sobretudo porque ela está recebendo intervenção, melhorias, e a gente tem falado disso, né, a quantidade de acidentes que vem subindo. E a Polícia Rodoviária Federal está alertando sobre isso, né, Alessandro? Infelizmente, a gente não sabe o motivo desse acidente aí, mas a gente tem que dar uma desacelerada, gente, prestar mais atenção nas coisas, como que as nossas estradas matam, né, dos credos que falam. Obrigado, Alessandro, daqui a pouco... E ela está lá na estrada, lá, ó.